Alerta Entrevista Agora 4 horas e 26 minutos, no Alerta Entrevista de hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o empresário Paulo Henrique Duarte, sócio da Valor Investimentos, que assessora mais de 20 mil clientes ativos pelo Brasil. E a gente vai bater um papo sobre negócios, economia e claro também investimento. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Léo, boa tarde Pedro. Vamos lá. Olha só, a Valor Investimentos é uma empresa que já está no mercado desde 2003 e agora tem uma meta ousada de se consolidar entre as maiores do país. Fala para a gente dessa meta e quais são os caminhos que os sócios vão ter a partir de agora. Bom, a Valor começou no mercado no momento onde as pessoas físicas investiram em plataformas unicamente em renda variável, ações. E a gente vê uma mudança muito grande nos últimos anos acontecendo no mercado de investimentos. as plataformas de digitalização trouxeram isso também, bancos digitais, corretoras. E acabou que o cliente hoje consegue ter acesso a um leque infinito de produtos, praticamente todos os produtos disponíveis no mercado mundial. Você investe em ações americanas, títulos de securitários de renda fixa internacionais e por aí vai. O que acabou que ampliou o nosso escopo. Então, a gente viu uma mudança muito grande no mercado de investimentos acontecendo e a gente começou a ter um trabalho mais completo nessa assessoria financeira. Então, hoje eu acho que é um caminho sem volta, essa saída dos grandes bancos. Não necessariamente abandonando as instituições tradicionais, mas procurando especialistas quando você vai tratar de investimento, quando você vai tratar de falar de aposentadoria e dos planos que cada investidor tem. Ô Paulo, você está falando sobre atrair esse cliente que está tentando fugir dos bancos. Hoje a gente sabe que uma parcela significativa da população já está procurando essas empresas, essas assessorias para esses investimentos mais especializados, mas ainda tem uma parcela da população que ainda tem aquele dinheiro ali no colchão, dinheiro na poupança e são potenciais investidores que poderiam contribuir muito e também render bons frutos com esses investimentos. Como é que é o trabalho de tentar aproximar essa pessoa dos investimentos, tentar trazer para ela essa realidade que para a gente tem gente que acha muito complexo, né? Tem e não vou dizer que não é, mas procurando uma assessoria especializada, procurando especialistas, dá para ajudar bastante as pessoas no dia a dia. Eu diria que a porta de entrada dos investidores ainda é a boa e tradicional poupança. A gente tem um estoque gigantesco de investimentos na poupança, é um caminho inicial, tá? E até por falta de desconhecimento as pessoas entendem ou julgam, né, que é o investimento mais seguro que existe. Sendo que, na verdade, a poupança é garantida pelo Tesouro Nacional e a gente tem outros títulos de emissão do próprio Tesouro, fala-se muito do Tesouro Direto, por exemplo, né, que, poxa, tem o mesmo perfil de risco e às vezes vão remunerar melhor o investidor. O que falta aí é um pouquinho de conhecimento ou às vezes pesquisar um pouco mais as alternativas que estão no mercado. Mas passando pelo Tesouro Direto, você tem títulos de emissões de bancos de primeira linha, bancos médios e à medida que você vai ali, entre aspas, aumentando um pouquinho o perfil de risco, a gente consegue remunerações melhores também. A Valor, ela trabalha com qualquer tipo de investidor ou vocês focam numa parcela do mercado? Não, hoje a gente tem um foco maior nos investidores de alta renda, mas temos também atendimento para os investidores com capitais menores. O que muda um pouquinho ali vai ser a interação, tá? O investidor de alta renda, a gente tem uma interação mais próxima, até pela necessidade e tem um leque maior de produtos que a gente consegue trabalhar. O investidor que está no início, ele vai ser um atendimento mais digital, um atendimento não necessariamente físico. Embora na pandemia a gente viu muito a mudança até de hábito dos clientes. Eu falo isso lá no escritório brincando com a turma. Antigamente, você chamar um cliente para uma reunião digital era quase uma falta de prestígio, né? Ainda mais aqui em Belo Horizonte, não vai oferecer nem um cafezinho, nem um pão de queijo. Acho que em qualquer setor era muito assim, né? Hoje a gente vê, na verdade, que a gente chama os clientes para irem a um escritório, muita gente prefere. Poxa, será que a gente não pode fazer digitalmente como a gente fez? Você ganha muito tempo, o cliente já tem a sua confiança, já está acostumado a conviver ali. É realmente, falando de tempo, né? Evitando o trânsito e tudo mais, um ganho legal no dia a dia. Bom, agora falando um pouquinho sobre o futuro, a gente sabe que a gente está para decidir qual vai ser o próximo presidente do Brasil, e seja quem for a previsão de tempestade, né? O cenário econômico de 2023 está muito turbulento, muito incerto. E eu queria saber de você, qual que é, como é que está o ambiente de negócios para o ano que vem, e o que esse presidente, quem quer que seja, que vai assumir, precisa fazer para ter um cenário de previsibilidade ali para o mercado, para os negócios também. Essa semana é uma semana de compasso de espera. A gente está vendo isso aí à torta de direito. A gente, inclusive, teve o Copom essa semana. O Copom é o comitê do Banco Central que estipula a taxa de juros. Eles não mexeram na taxa de juros, o mercado já esperava isso. A gente continua com a Selic a 13,75. E apesar de todas as dificuldades internacionais, muito tem se falado da inflação. A inflação não é um problema exclusivo do Brasil. O mundo inteiro passa por um aumento de pressões inflacionárias. Esse ano, inclusive, vai ser a primeira vez que o Brasil deve encerrar o ano com a inflação abaixo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é sempre uma referência, né? Eles devem estar com a inflação lá na casa de 9%, enquanto a gente deve fechar aqui o ano entre 5, 6. E apesar dessas dificuldades todas, o Brasil entra em 2023, surpreendentemente, até bem posicionado. Acaba que no mercado internacional, o Brasil ainda é visto como um país emergente. É um país que está em crescimento da renda per capita da população e por aí vai. Junto com outros países, Rússia, China, Leste Europeu, E grande parte desses países, por questões específicas, estão praticamente fora do mercado. O Rússia e Leste Europeu em guerra, a China com problemas internos, até hoje fechando e abrindo a economia por conta da pandemia, né? A África do Sul com problema de inflação muito grande. Então, acabou que Brasil e México ficaram quase sozinhos aí. Então, a gente vê um fluxo muito grande de capital estrangeiro querendo investir aqui no Brasil. Eu acho que se o próximo governo fizer minimamente o dever de casa, pode ser que a gente tenha um ano de 2023 surpreendentemente bom, não só para os investimentos financeiros, mas para a economia real também. Quando a gente fala que 2023 pode ser preocupante, até pelo rombo fiscal que a gente está vivendo esse ano, muito em função da pandemia, não teve como o governo gastar, tinha que socorrer as pessoas mais pobres, tinha também que socorrer as empresas. Enfim, a gente sabe que a gente tem um rombo fiscal esse ano. Isso é uma preocupação para 2023. Agora, tem números bons também, né? Hoje, a gente teve a divulgação dos dados do IBGE sobre desemprego, que caiu aí para 8,7% no último trimestre, no terceiro trimestre. Ou seja, tudo isso é levado em conta na hora de propor investimento para o seu cliente, né, Paulo? Com certeza. A gente tem ainda uma taxa de juros bastante alta para uma inflação que nos últimos três meses veio arrefecendo um pouquinho. E quando a gente conversa com as pessoas na rua, né, que a gente fala o dado do IPCA, por exemplo, muitos investidores, às vezes, falam, poxa, mas eu não senti isso necessariamente no meu bolso. E é verdade, o que a gente está vendo ali na inflação é que tem alguns núcleos, alimentos, por exemplo, que continuam subindo bastante, e outros, como combustíveis, energia elétrica, até por conta da atuação do governo, caíram aí nos últimos dois, três meses. Historicamente, e não foi diferente esse ano, e aqui eu faço até um comentário, assim, não é fazer uma reserva de valor, isso aconteceu em governos da chamada esquerda ou da direita. Ano eleitoral é um ano de aumento de gasto. É um ano que, normalmente, o governo abre os cofres, a gente teve esse ano, com toda certeza, e no ano passado também, a questão da pandemia, mas, normalmente, é um período que o governo é um pouquinho mais perdulário, vamos falar. Mas generoso. Seja em qualquer governo, é verdade. Generoso, porque vai acabar usando ou tentando usar a máquina pública para se manter lá no poder. Então, por isso que eu digo que, para o ano que vem, independente de quem a gente venha ali, se vier uma equipe econômica minimamente comprometida com ajuste fiscal e não furar o teto de gastos, ou se for extrapolar de forma comedida, atacando as reformas tributárias e por aí vai, a gente tem uma boa chance de ter uma janela positiva para a economia brasileira, tendo em vista que o mundo está precisando justamente do que a gente tem, que é commodities, agrícolas ou minerais. O Brasil é um forte produtor disso. Então, é um momento que eu acho que a gente pode se favorecer. Sim, sim. Paulo, mudando de assunto um pouquinho, mas ainda falando sobre investimentos, muitos ouvintes aqui, também até nas reportagens que a gente vem com a gente, a gente está sempre falando sobre golpe, porque sempre tem aquela promessa de investimento, com retorno fácil, rápido, e que, às vezes, a pessoa acaba pondo uma grande quantia de dinheiro ali, e se dando mal. A gente, mais cedo, estava falando aqui até a Sasha, a pessoa que, provavelmente, a gente imaginava que fosse uma pessoa mais esclarecida, ou então, não sei o que aconteceu com ela, mas acabou perdendo quase um milhão de reais em criptomoedas. Aquela história do rei da criptomoedas, no rei do Bitcoin. Pois é, não foi só ela que caiu nesse golpe. Muita gente cai nessas, né, cara? E, assim, eu queria saber de você que lida todo dia com isso, qual que é a dica para quem está ouvindo a gente para não cair nesses golpes, para tentar cair no investimento que seja certo. O segredo do investimento é a paciência também, né? Ligar para valor, né? É um bom início procurando um especialista, de preferência, ela dá valor. Eu acho assim, os golpes estão ficando, na verdade, cada vez mais sofisticados, né? Eles são... Eu lembro, antigamente, teve um golpe famoso que foi do avestruz, fazenda de avestruz, e a pessoa tinha um lastro real naquilo, que era, poxa, estou investindo num animal novo, e por aí vai. Acaba que tem uma roupagem nova, que é o mundo digital, os investimentos em criptomoedas, eles existem, eles podem ser feitos de forma a ter um retorno bacana na carteira, mas, normalmente, os golpistas buscam dar uma roupagem de investimento verdadeiro, na verdade, né? E a isca é sempre um retorno mirabolante. Então, assim, a primeira dica que eu daria é, não existe milagre, se você está tendo um tipo de investimento que promete um retorno muito acima do padrão do mercado e, normalmente, avisando ainda que é sem risco, a regra máxima de investimentos é mais risco, mais retorno. Se você vai buscar mais um retorno maior, por exemplo, no mercado acionário, você vai ter um risco também um pouco maior do que se você ficasse, por exemplo, igual a gente falou no Tesouro Direto, nos títulos de renda fixa, né? Então, não invista naquilo que você não entende também. Da onde está sendo criada essa riqueza? Da onde está vindo? É um empréstimo? É um investimento em um ativo real, em um imóvel? Então, são duas regrinhas aí para se procurar no primeiro momento, mas tendo uma roupagem, procurando alguém de confiança e que vai assessorar, com toda certeza, mitiga quase totalmente o risco de cair num golpe desses. A gente está conversando aqui com o Paulo Henrique Duarte, sócio da Valor Investimentos. Paulo, você no início da nossa conversa falava sobre a comparação com os bancos tradicionais. Eu imagino que várias empresas, como a Valor, por exemplo, tiveram que trazer mais benefícios para o cliente, taxas diferenciadas, etc., para poder concorrer com esses bancos. É assim que a Valor funciona? O cliente que ligar para você consegue bons acessos para fazer o investimento em comparação com os bancos tradicionais? Com toda certeza. Eu acho que essa digitalização, quem sai ganhando no primeiro momento é o investidor, é o cliente. A gente vê isso tanto na diminuição de custos, os bancos tradicionais quanto os bancos digitais. Muita gente abriu conta aí nesses bancos que não cobram nenhum tipo de tarifa. No mundo de investimentos também não é diferente. A gente tem que ter taxas ou produtos com remuneração melhores, mais agressivas, além do serviço financeiro que a gente coloca em cima ali de associamento, para poder atrair e poder incentivar os investidores, que muitas vezes estão lá 30, 40 anos com relação com a mesma instituição. Você fala, opa, vou mexer no time que está ganhando? Mas eu acho que essa mudança do mercado, essa digitalização é um caminho sem volta. E cada vez mais as pessoas decidem a vida delas nisso daqui, através do celular, do smartphone ou do computador. Quem quiser falar com a Valor, quais são os contatos? A gente está localizado ali na Savas, na Fernandes Torinho, com o Rua da Bahia. E o telefone é o 31 4063 9794. Perfeito. Perfeito. A gente conversou aqui com o Paulo Henrique Duarte, sócio da Valor. Obrigado, viu, Paulo, pela entrevista. Você certamente atraiu a atenção de muita gente aí que está querendo saber sobre investimento. Muito obrigado por me receber. É um prazer sempre à disposição. Volte sempre. Até mesmo pós-eleição, depois a gente pode voltar a falar sobre finanças, porque a gente já vai ter o candidato definido, quem vai ser o futuro presidente em 2023, e falar aí, qual o cenário a partir de agora? Já fica a pergunta no ar, para a gente poder marcar uma próxima entrevista, com certeza. Com toda certeza, será um prazer.